Nos termos do precedente regimental número 43, barra 2007, dou por aberta audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituído pela resolução número 1330, de 21 de maio de 2015, com a finalidade de apurar o descumprimento do artigo 326 da Lei Complementar 111, barra 2011, por parte da Light SA e suas consequências. A Comissão Parlamentar de Inquérito, número 1330, barra 2015, é constituída por os senhores vereadores Júnior da Lucinha, presidente, Tiago Carribeiro, vice-presidente, Chiquinho Brasão, relator, Jimmy Pereira, membro, Alexandre Esquerdo, membro, Marcelo Arar, suplente. A mesa está assim constituída. Excelentíssimo senhor vereador Júnior da Lucinha, presidente, excelentíssimo senhor vereador Tiago Carribeiro, vice-presidente, excelentíssimo senhor vereador Chiquinho Brasão, relator, excelentíssimo senhor presidente, Jimmy Pereira, membro. Gostaria de passar a palavra para os demais membros desta CPI, para fazer as suas saudações e após, conforme deliberado para os membros da CPI, vamos assistir a uma apresentação feita pela empresa Light. Gostaria de passar a palavra para o vice-presidente, excelentíssimo senhor vereador Tiago Carribeiro. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar ao meu colega, excelentíssimo senhor vereador, hoje presidente dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, Júnior da Lucinha, pessoa que eu tenho profunda admiração e respeito pelo trabalho que faz dentro do seu mandato, numa das regiões que ficou mais esquecidas da cidade do Rio de Janeiro, que é a Zona Oeste, faz como morador, faz como amante daquela região, faz como a preocupação que não só ele carrega, mas toda a sua família e a história de trabalho e militância naquela região. Aproveitar para parabenizar também a forma como conduz o trabalho dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, permitindo ampla defesa e que a empresa que aqui vem se relacionando tenha a possibilidade de expor não só as críticas que estão aqui sendo levantadas, mas também o trabalho que vem fazendo e eu acho que é um importante momento para que a Light possa mostrar o trabalho que ela vem fazendo na cidade do Rio de Janeiro. Cumprimentar aos meus demais colegas de mesa, começar cumprimentando o vereador Chiquinho Brazão, relator dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, cumprimentar meu colega Dimi Pereira, membro dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, cumprimentar aqui o Superintendente de Relações Institucionais da Light, o senhor Eduardo Camilo e já parabenizar pela disposição que vem dando de tempo e atenção a essa casa, aos parlamentares dessa casa e aos cidadãos da cidade do Rio de Janeiro. Cumprimentar o gerente de gestão da Light, o senhor Tiago Atias e agradecer pela presença e atenção disponibilizada nessa comissão. Senhor presidente, eu prefiro deixar para fazer as minhas questões, os meus questionamentos. após a fala da Light, eu quero primeiro ouvir a fala do representante hoje da Light aqui nessa comissão. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. Para fazer uso da palavra, convido o senhor time, senhor vereador, relator desta CPI, vereador Chiquinho Brazão. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de cumprimentar o nosso presidente da CPI, o senhor da Lucinha, o carribeiro, membro, o vereador Edim Pereira, membro e os demais membros desta CPI que nos estão presentes, que seriam o esquerdo, Alexandre Esquerdo e o suplente Guará. Dizer, presidente, bom, antes cumprimentar aqui também, representantes aqui da Light, o senhor Camilo, superintendente de Relações Institucionais da Light, o senhor Eduardo Camilo e o gerente de gestão da Light, o senhor Tiago Atias. Gostaria de iniciar aqui, dizendo justamente da importância do parlamento, de nós que estamos representando diversos pontos da cidade e parabenizar também aqui a iniciativa do presidente de termos as informações da forma que vem ocorrendo o trabalho da Light. Eu tive o prazer de fazer parte do grupo que não era ainda da época dos vereadores que compõem esta comissão, são mais novos, mas ajudei a montar o grupo que estudou e ajudou aprovar, nesta casa, o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. Fiz parte desse grupo, onde a mãe, aqui do vereador, Juninho da Lucinha, pegou esse nome, a vereadora Lucinha, ela foi muito importante nesta CPI e por conhecer todas as partes. O plano diretor, evidente que ele estava, ele tem a previsão de destinar para onde a cidade precisa crescer mais, aonde a cidade cresceu demais e que tem que ali reduzir a sua, realmente o seu crescimento. não é, sabemos, eu tenho a visão de que uma cidade que, de 450 anos, não é fácil mudar, realmente, essa trajetória por parte da energia, por parte hoje do serviço da Light, que está aí há muitos anos investindo nessa área. Mas mudarmos, 450 anos, realmente, em cinco anos, como foi votado no plano diretor, é muito difícil. Nós temos a visão da cidade do Rio de Janeiro, nós temos diversos pontos. Nós temos partes da cidade que são, na verdade, rochas. E nós temos partes da cidade que são, na verdade, áreas de tufa. Nós temos diversos pontos na cidade, nós sabemos que é necessário, realmente, ter um grande investimento e que isso demanda de um prazo maior para a cidade. Então, a cidade, há locais como centro da cidade, que hoje nós sabemos que já são áreas subterrâneas, e alguns outros pontos, que falarei daqui a pouco. Mas eu tinha que fazer essa observação, porque nós sabemos da importância de rever e ter uma visão, realmente, desse serviço, de que é de uma grande importância para a população brasileira, carioca, a nível aqui do Rio de Janeiro. Convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor vereador Dimi Pereira, membro desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de nós estarmos juntos hoje, nessa manhã. Parabenizar o nosso presidente Júnior da Lucinha pelo belíssimo trabalho que tem feito nessa casa. Cumprimentar o vereador Chiquinho. Cumprimentar o meu nobre colega, o vereador Tiago Carribeiro. Cumprimentando também o superintendente de Relações Institucionais, o senhor Eduardo Camilo, e o gerente de gestão da LAID, o senhor Tiago Atias. Deixar aqui a minha satisfação e agradecer pela participação da LAID, a disponibilidade de estar encaminhando os seus representantes para poder esclarecer aqui. A motivação dessa CPI, ela passa, como bem disse o vereador Chiquinho, pela questão do que foi aprovado no plano diretor, mas, pelo visto, a LAID também vai poder contribuir e esclarecer a todos nós, todos os investimentos na cidade, isso também é muito importante, para que a gente possa ter a real importância desta prestadora de serviço para o cidadão carioca. um serviço que é essencial para a vida da população do Rio. Vamos deixar o senhor presidente Júnior dar continuidade e assim a gente possa ter uma dinâmica melhor nesta CPI e certamente teremos resultados que serão muito importantes. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença dos vereadores aqui presentes, cumprimentar, cientíssimo senhor vereador Tiago Carribeiro, vice-presidente, vereador Chiquinho Brasão, relator, Dimi Pereira, como membro desta CPI. A gente vai passar agora para a apresentação do slide. Antes, queria cumprimentar o senhor Eduardo Camilo, superintendente de relações institucionais da LAIT, e o gerente da gestão da LAIT, o senhor Tiago Atias. Então, vou passar para a apresentação do slide. Como bem disse aqui no início, na abertura dos trabalhos, foi solicitado isso pelos membros da CPI em reunião na sala da presidência, onde ficou estabelecido que, antes das perguntas, a LAIT iria expor, através dos slides, os investimentos que vem fazendo na cidade do Rio de Janeiro. Não poderia também deixar, inicialmente, dizer que esta CPI é muito importante. O plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, que, desde 1992, vinha parado, não se tinha um plano diretor, onde direcionar os investimentos e o crescimento da cidade, foi aprovado por esta casa, que estabelece que, até cinco anos, toda a rede aérea deveria ser feita subterrânea, para garantir, não só, para garantir, principalmente, a segurança, até porque os maiores números de reclamações, os maiores acidentes, as interrupções de energias, são por acidentes da via aérea. Então, gostaria de deixar isso bem claro. E agora vamos dar prosseguimento ao slide apresentado pela LAIT, para após começarmos as perguntas. Bom dia a todas e a todas. Queria cumprimentar o vereador Júnior da Lucinha e, de antemão, já agradecer a oportunidade que a CPI está dando da LAIT apresentar os seus argumentos. Cumprimentar o vereador Chiquinho Brazão, o vereador Thiago Carribeiro, o vereador Jim Pereira e todos os demais presentes aqui, em especial meus colegas da LAIT. Bom, começando a apresentação, pode passar o primeiro slide? Vamos mostrar, a LAIT está presente em 31 municípios do estado do Rio de Janeiro, e aí representado nesse slide, na área amarela, a região metropolitana, onde pega a capital e baixada, basicamente, e o interior, que é o Vale do Paraíba, e em cima, três rios, Carmo e Sapucaia, aquela areazinha ali mais isolada. O próximo slide, a LAIT atende mais ou menos a 4,3 milhões de consumidores no estado, 31 municípios, como já havíamos falado, e atende a 25% do território, sendo que a venda de energia corresponde a 69%. Então, a LAIT atende a 25% do território, com 69%. E aí, no gráfico abaixo, uma evolução do número de clientes da LAIT ao longo dos últimos cinco anos, só para se ter uma ideia. Próximo slide, por favor. O próximo slide, falamos um pouquinho já de rede. O que a LAIT tem de rede? A LAIT hoje tem aproximadamente 65 mil quilômetros de rede, sendo que 59 mil quilômetros de rede aérea e 5,5 mil de rede subterrânea. Apesar de ser a maior rede subterrânea da América Latina, nenhuma outra cidade na América Latina tem uma rede subterrânea tão grande, essa rede representa, como pode-se ver na pizza ali embaixo, apenas a 9% da rede da LAIT. Então, a questão do artigo 326, ele afeta 91% da rede da LAIT. Então, é um impacto muito grande na operação da empresa. O próximo gráfico, aí no lado esquerdo, nós temos a evolução do investimento da LAIT. Então, em 2010, foram 700 milhões, em 2011, 930 aproximadamente, 800 milhões em 12, 845,13 e 1,054 milhão em 14. Dentro desse investimento aqui da LAIT, estamos falando de tudo. Estamos falando de transmissão, estamos falando de distribuição, estamos falando de perdas, que eu vou tocar aqui nesse assunto também, que é um fator muito importante na área de concessão da LAIT e afeta a qualidade do fornecimento também. E já investimos 379 milhões no primeiro semestre de 2015. Em 2014, 13 e 14, tem um impacto maior aí por questão de investimento para as Olimpíadas, porque a LAIT está se preparando para atender as Olimpíadas também, reforçando a rede, melhorando a qualidade do fornecimento para não só os sites, mas também para o entorno. Porque qualquer problema que haja na área de concessão vai repercutir e vai repercutir não só para a LAIT, obviamente, principalmente para a LAIT, mas também para a cidade, para o Estado e para o país. Já à direita, nós passamos um pouquinho para a questão dos equipamentos, os principais equipamentos. Então, só no primeiro semestre de 2015, foram instalados novos ou substituídos 3.300 transformadores, só no primeiro semestre. De rede, já foram instalados ou substituídos 8.200 quilômetros de rede e 5.400 aproximadamente postes. Isso é físico, está na rede, está na cidade. E aqui, nesses números, não estamos falando absolutamente nada de perdas. Ou seja, aquelas áreas onde a LAIT não conseguia entrar e hoje entra fazendo um trabalho de remodelação da rede toda. E o exemplo maior disso é Rio das Pedras, me permita aqui o vereador Chiquinho, é Rio das Pedras, onde a LAIT, em 6 a 8 meses, a LAIT, ela fez uma cidade nova, que são 40 mil consumidores, 40 mil residências. Os senhores sabem que o nosso Estado, são poucas as cidades acima de 40. Na área de concessão da LAIT, então, bem menos. Mas, então, aqui, nesses números, não estamos falando de perdas. É só melhoria da qualidade e expansão. Um pouquinho, agora, aqui embaixo, na esquerda, nós temos que a maioria dos investimentos, 73% dos investimentos, eles foram dedicados à distribuição. Justamente, a poste transformador, aquilo que afeta mais diretamente a qualidade de fornecimento dos nossos consumidores em baixa tensão. Comércio, pequena indústria e residências em geral. 15% na transmissão, 7% outros, que é todo um outro investimento da LAIT, reformas, prédios, e 5% na geração, porque a LAIT também é geradora de energia. Já na direita, aqui, estratificando um pouquinho, o primeiro semestre de 2015, 32% dessa parte em verde, 32% dessa parte em verde, foram dedicados à zona oeste. Nós temos uma regional oeste, e 32% do nosso investimento no primeiro semestre foi dedicado à oeste. 20% abaixada, depois vem, em média, nas outras regiões, 16%. Então, a zona oeste está tendo uma atenção especial da LAIT em questão de investimentos. Ela está tendo praticamente o dobro das demais áreas, justamente para se recuperar a qualidade de fornecimento nessa área. Passando ao próximo slide, eu vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre a questão das perdas. Aqui, na área amarela, temos a Centro-Sul, que, como diz, toda a zona sul barra, eu sento a cidade englobando Tijuca, onde a gente tem uma perda hoje, na última linha, nós podemos ver, de 1,47%. Ou seja, em tudo que se coloca na rede, a perda, perda não técnica, ou seja, a perda por fraude, é de 1,47%. A área verde, em cima, no Vale do Paraíba, 0,87%. Já nas outras vermelhas, que é oeste, leste e baixada, nós temos, respectivamente, 67,43% de perdas na área leste, 67,73% na oeste, e na baixada, 73,39%. Ou seja, a nossa rede, nessas localidades, ela é muito agredida. E ela, em sendo agredida, afeta a qualidade. Porque a rede não está preparada para receber essa carga toda, que é proveniente de fraudes. Só para ter ideia, aqui no canto superior direito, tudo que se perde na área da Light, daria para fornecer energia para o estado do Espírito Santo. Só para ter ideia do problema. A Light, hoje, perde na sua área de concessão, através de fraudes, o estado do Espírito Santo em termos de fornecimento da energia. E a Light vem combatendo isso num compromisso direto da agência. Porque a agência reguladora, a ANEL, ela faz as concessionárias, as concessionárias em geral, combaterem as perdas, justamente para melhorar a qualidade e desonerar a tarifa, porque parte disso vai à tarifa. Bom, aí agora, passando um pouquinho mais no próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre o impacto, a implicação da lei do ponto de vista da concessionária. No item 1, o governo federal é que ele esliza sobre o fornecimento da energia, estou falando de energia, concessionária, e fiscaliza as concessionárias, através da Constituição, a competência da União, e tem aí o artigo, e a ANEL é que fiscaliza. No item 2, nós queremos dar a ideia do custo, do custo de se transformar toda a rede aérea em subterrânea. Então, no nosso município, 37 bilhões, 37 bilhões seriam gastos nessa conversão. Assim, por uma conta rápida, nos últimos cinco anos, como eu apresentei no slide de investimento, nós tivemos 865 milhões de investimento por ano em melhoria da qualidade e em expansão. Ou seja, se se investisse isso para tornar a rede de aérea em subterrânea, seriam necessários 43 anos, 43 anos de recursos que são investidos em melhoria da qualidade, manutenção, teriam que ser investidos totalmente na conversão e, mesmo assim, se demoraria 43 anos. Para se ter ideia do recurso que é. Ali está estratificado, mas eu vou passar. Na média e baixa tensão, que é aquilo que vai diretamente ligar a casa do consumidor, seriam 27,4 bilhões. E, na alta tensão, que são as redes que levam até as nossas subestações, seriam 9,5 bilhões. Então, quer dizer, muito dinheiro, muito recurso para se fazer essa conversão. No item 3, a estimativa do impacto na tarifa. Sim, porque quem pagaria esse investimento, no final, era o consumidor. Não tem como ser diferente, até pela própria regulação do setor elétrico. Então, na tarifa da Laje, daria um aumento de 43% para que se tivesse toda a rede aérea transformada em subterrânea. E, após esse término, após terminarmos o estudo, todo e qualquer novo investimento em expansão na cidade custaria 760% a mais. Ou seja, a cada R$ 1,00 que hoje eu coloco, a Light coloca, na rede aérea, teria que ser colocado R$ 8,6. Então, todo o nosso investimento seria 760% a mais, impactando novamente na tarifa dali para frente. Bom, em vista disso, a Light não tem esse recurso para investir, a Light entrou com uma ação questionando a aplicabilidade do artigo 326 e do parágrafo único da lei. Então, em novembro, a Light entrou com uma ação, ajuizou uma ação, pedindo, declarando a inconstitucionalidade do artigo e bem como pedindo que o município se abstivesse de exigir o cumprimento da lei e também da resolução ser conserva. Após recurso de ambas as partes, a Light perdeu nas duas instâncias do Rio de Janeiro e a Light entrou com um processo no Supremo Tribunal Federal e hoje está na relatoria da relatora ministra Carmem Lúcia. Mas a Light, no STF, ela tem uma liminar, ela tem uma liminar que susta a obrigação de fazer imposta pela nova lei. Por isso, a Light não vem fazendo por conta de estar questionando na justiça a lei. No próximo slide, já finalizando, eu gostaria de passar aqui alguns pontos de atenção para a informação dos senhores membros da CPI, que 95% da iluminação pública do município, 95% das luminárias, elas são instaladas nos postes da Light, gratuitamente, e na rede ligadas diretamente na rede da Light. Então, a Light passando a sua rede para a subterrânea, retirando os postes, a Prefeitura vai ter que investir na construção de uma rede própria, que hoje ela não tem, ela liga direto na rede da Light, ela vai ter que investir em rede subterrânea, que como já mostramos aqui é caríssimo, e postes ou luminários exclusivos para IP, porque o poste da Light sai, então, tem que ser um poste da Prefeitura, ou uma luminária presa a uma fachada de prédio, enfim, uma solução que a Prefeitura teria que adotar. Outra coisa em relação ao prazo de execução, que a lei diz, cinco anos, a Light fica totalmente impossibilitada de estimar um prazo em função de várias variáveis que nós temos. Impedimento de trânsito, porque nós vamos ter que mexer nos principais corredores, não só Avenida Brasil, mas como em ruas de intenso tráfego, BRTs, nós vamos ter que mexer, porque toda a rede é aérea nesses corredores, licenças, obstáculos no subsolo, porque existem diversos, nós estamos vendo isso agora aqui com o BRT no centro da cidade, existem diversos obstáculos para você mexer no subsolo, e que nós só temos muitas vezes condição de avaliar quando é escavado, é aí que nós vamos conhecer o tamanho do problema. E também o compartilhamento dessas redes com outras concessionárias de telefonia e TV a cabo, porque, para a informação, a maioria dos postes, aqui um número por alto, 95% dos postes instalados na cidade do Rio de Janeiro pertencem a Light. e para não se ter, assim que a gente fala na gíria da engenharia, um paleteiro pela cidade de postes instalados, as companhias de TV a cabo, telefonia, elas compartilham o poste com a Light. Então, essas companhias também teriam que investir nessas redes subterrâneas para poder se retirar o poste. Então, a gente não tem como estimar como essas companhias também iriam operar. Nós não temos como ver isso. E também, como o vereador muito bem colocou aqui, a parte de Furnas, que, muito embora seja 5%, mas Furnas também tem redes de transmissão passando pela cidade do Rio de Janeiro, levando energia para a Light, para entregar a Light, Grajaú e Chacarapaguá. Então, quer dizer, também Furnas teria que ser envolvido nisso. Bom, e aqui tem só uma observação, que na tutela que foi concedida em novembro, porque desde novembro nós temos, novembro de 2011, nós temos essa tutela antecipada que nos permite não executar o serviço preconizado pela lei, o juiz cita que a medida não se apresenta razoável, palavras do juiz, pois, além de fixar lapso temporal impossível de ser observado, considerando a extensão do município. Então, foi aí que a tutela antecipada foi conseguida, foi concedida à Light. Bom, em questão de ônus, que o serviço requer, se isso não for refletido na tarifa, como pode-se pensar num primeiro momento, então não vai à tarifa. Bom, se não vai à tarifa, isso vai trazer uma desestruturação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Traduzindo, não tem condição da concessão continuar no Rio de Janeiro, porque, como vimos, são 43 anos de investimento, então não há condição desse contrato de concessão continuar. E, por último, tem um outro problema, que é a tarifa, por conta da legislação federal, a tarifa é única na área de concessão de qualquer concessionária, não é só da Light, de qualquer concessionária. Então, o que acontece? Em se executando isso, imaginando que a Light tivesse condições de executar isso, essa operação que vai beneficiar apenas os consumidores da cidade do Rio de Janeiro, ela vai onerar todos os demais consumidores dos outros 30 municípios. Eles vão ter a sua tarifa aumentada em 43% por conta desta operação, uma vez que a tarifa é única. Não sei se me fiz entender, mas, como a tarifa é única na área de concessão, todos os consumidores pagarão por isso. Então, como é uma coisa de muito porte, isso vai ter que sofrer alguma outra ação por parte do poder regulador. Então, e fechando, dentro daquele investimento que eu falei, nós temos várias subestações que eu queria citar aqui que foram entregues agora em 15, de 12 para cá e que estão atendendo em muito a Zona Oeste. A estação de paciência diretamente dentro da Zona Oeste, Gardênia, que veio desafogar também a Zona Oeste, e Itaguaí, que está muito próximo e que era atendida por uma subestação que está na Zona Oeste. e nós ainda temos agora três novas em construção que são Pichincha, Realembo e Tomás Coelho, que também vão melhorar essa qualidade de fornecimento na Zona Oeste, na cidade como um todo, mas focando um pouquinho na Zona Oeste. Bem, assim, pode passar o próximo. Era o que a gente tinha para mostrar e, obviamente, vamos aqui aberto para qualquer tipo de pergunta e aquilo que a gente não possa responder, não tem aqui no momento. Eu, desde já, me comprometo a encaminhar as respostas para a comissão. Ok, presidente? Muito obrigado pela oportunidade da Adalite. Vou passar a palavra para fazer seus questionamentos para o CNTB. O senhor vereador, Tiago Carribeiro, vice-presidente desta comissão. Senhor Camilo, a gente viu que a situação não é fácil e é uma luta que a gente espera, pelo menos, continuar. Me causou muita preocupação os números que você me passou, mas também me causou alguma surpresa de felicidade saber que a Adalite vem investindo ainda com bastante afinco na cidade do Rio de Janeiro. O senhor disse que 67% da perda da energia é mais ou menos na zona oeste, mais 67% mais alguma coisa, 67% alguma coisa na zona leste da cidade do Rio de Janeiro. São as regiões, sem dúvidas, mais pobres e mais humildes e carentes da cidade. O prefeito Eduardo Paz, depois que entrou na administração dele, já investe, vem investindo 70% de todos os investimentos da prefeitura são nessa região para tentar de alguma forma diminuir a situação que hoje ela se encontra. Não adianta a gente querer achar, eu costumo dizer que o ótimo é inimigo do bom. Se a gente tem essa realidade hoje e o grau de investimento seria tão alto que demoraria 43 anos aproximadamente para a gente trocar toda a rede subterrânea e a Light em alguns momentos presta um bom serviço, na minha opinião a gente tem que procurar então melhorar enquanto não se pode trocar esse serviço que é prestado. E a minha preocupação vai exatamente para essa região que a gente sabe que vem sofrendo muito. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre esse tema. A Light tem alguns programas sociais como a questão de tarifa social. Como está sendo implantado e de que forma e a quantidade de programas implantados. Se a perda é muito grande nós já vimos aqui como o caso do Rio das Péras onde foi implantada uma rede e as pessoas até passam a pagar. As pessoas começam a entrar numa vida de rotina social onde começam a procurar pagar suas contas o que não se via há muito tempo atrás. Então, acho que a gente dá a oportunidade de que ela pague uma tarifa social justa eu acho que a gente conseguirá diminuir muito essa questão da perda de energia da Light. A outra a gente sabe que eu queria saber aí é uma preocupação que a gente também vê nessa região do tempo de resposta para as reclamações dos moradores em casos de poste que estão tendo descarga de energia em casos de poste que estão caindo às vezes existe um coxamento que é muito antigo feito de madeira está com cupim a gente não sabe de que forma a Light vem fazendo e qual será o novo material utilizado eu vejo muito esse material de fibra que facilita muito entrar em diversos das comunidades do Rio de Janeiro. Hoje o programa de implantação da rede subteana você disse que está parada por uma liminar na justiça mas não há programação da Light de continuar mesmo que de forma bem diminuída para que a população continue atendo aumente essa porcentagem de 9% que o senhor disse que já existe hoje na cidade do Rio de Janeiro o que torna a cidade do Rio de Janeiro a cidade com a maior rede subterrânea da América Latina saber se existe a previsão da Light de continuar mesmo que de forma regredida esse programa de implantação subterrânea e se o senhor pode disponibilizar essa apresentação para a comissão que eu acho que são dados importantíssimos para que a gente continue prosseguindo com nossos trabalhos demais muito obrigado pela atenção pelo trabalho que a Light vem fazendo eu queria ressaltar que o vereador Rogério Rocal não pôde estar presente mas ele é presidente da comissão especial da Câmara que trata sobre o tema de climatização das escolas a implantação de ar-condicionado em todas as escolas do Rio de Janeiro a Light faz uma parceria com essa comissão já instalou depois da comissão aberta mais de mil e cem escolas já estão com a rede de ar-condicionado funcionando graças a essa parceria da Prefeitura do Rio de Janeiro Câmara dos Vereadores e a Light então eu queria deixar essa observação do vereador Rogério Rocal que fez questão de mencionar e também deixar também uma observação da minha percepção que a Light realmente entra hoje em diversas das comunidades que a gente jamais imaginou que jamais moradores imaginaram vendo a Light eu posso dizer isso com muita certeza e tenho certeza que o vereador Júnior da Luciana também porque a gente vê o trabalho que a Light vem fazendo em uma das comunidades como Rolas que sem dúvida nenhuma é um dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro mas hoje já conta com o serviço da Light muito obrigado a todos bom dia antes de passar a palavra para o superintendente de relações funcionais da Light senhor Camilo gostaria de comunicar a presença e dar conhecimento aos depoentes e presentes que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes e determinações expressas na Constituição Federal no artigo 58 parágrafo 3º da lei orgânica do município no artigo 45 inciso 9 no regimento interno desta casa de leis nos artigos 121 a 125 e na lei federal número 1579 de 18 de março de 1952 a CPI adverte de que está aqui como testemunha também gostaria que o senhor tivesse conhecimento de que calar ou faltar com a verdade perante a CPI é crime de falso testemunha passo a palavra para responder o superintendente de relações funcional da Light senhor Eduardo Camilo primeiro agradecer a manifestação do vereador deixar registrado aqui do vereador Rogério Rocão respondendo a questão da tarifa social a tarifa hoje ela é determinada pela ANEEL e a tarifa social ela é instituída pela lei 10.212 de 2010 e que determina em grandes palavras que a tarifa social de energia elétrica que dá um desconto de até 65% na tarifa cheia na tarifa normal daqueles portadores de um benefício social do governo federal ou seja bolsa família e que eles tenham o número de identificação social que é o NIS com esse NIS com esse NIS o consumidor ele se cadastra na concessionária de energia elétrica e ele tem um desconto que pode chegar até 65% isso vai variando de acordo com o consumo acima de 220 kWh a lei entende que não tem mais nenhum desconto então começa com 65% termina com 10% e acima de 220 aquilo consumido mais nada mas a Light não pode aplicar essa tarifa indiscriminadamente a Light só pode aplicar naqueles clientes que tenham o NIS que tenham o número de identificação social e o que a Light faz? A Light faz convênios com as prefeituras inclusive com a prefeitura do Rio de Janeiro para receber porque a prefeitura é quem concede para receber esse cadastro e poder estar aumentando a sua base de cadastrados na tarifa social de forma a que isso chegue a todos aqueles que tem o direito porque a Light não é conhecedora de todos que tem o direito mas ela faz esse trabalho junto às prefeituras para obter o máximo deste cadastro e poder beneficiar ao maior número de munícipes bom quanto a questão da prefeitura que está investindo 70% dos seus investimentos nessa região da Zona Oeste a Light em termos de necessidade como falei está 32 e assim nada que a gente não possa cruzar cruzar esse tipo de informação só para registrar que os investimentos da prefeitura são na Zona Oeste e Norte de 70% que é parecido com o que a gente tem de grau de perda e nada que a gente não consiga intensificar esse trabalho recentemente até por uma informação da deputada Lucinha eu tive com a prefeitura do Rio de Janeiro e peguei o caderno de investimentos da prefeitura no bairro Maravilha não sei se é isso bairro Maravilha muito aplicado lá em loteamentos da Zona Oeste loteamentos até considerados de ponto de vista fundiário até irregulares porque eles não tem a questão do PA para que possa a Light instalar o poste saber onde é uma calçada mas enfim com essa ação da prefeitura e com esse livro esse book vamos dizer assim eu encaminhei a diretoria de distribuição e a Light está estudando de intensificar os seus esforços nessas nesses condomínios nessas localidades que que tenham esse tipo de atuação da prefeitura para trabalhar mais junto com a prefeitura ainda o tempo de resposta vereador eu vou ficar lhe devendo eu não tenho esse tempo de resposta na cabeça mas eu vou ficar devendo e lhe peço a permissão para poder apresentar a CPI através de correspondência e a questão da rede subterrânea a rede subterrânea a nossa instalação você me ajuda a nossa instalação de rede subterrânea ela acontece mas ela acontece porque critérios técnicos por ser uma rede muito mais cara e que onera a tarifa as concessionárias de modo geral aplicam a rede subterrânea aonde a carga é muito elevada por exemplo um exemplo centro da cidade onde a carga é elevadíssima Copacabana pela densidade demográfica densidade de construções a carga é muito elevada certo e aí já não permite mais que você tenha o circuito de impostos então um dos circuitos no poste você vai passar dois, três circuitos se torna impossível dos dois lados da rua quer dizer é totalmente impossível de você manejar essa carga aí ela passa a ser subterrânea porque aí justifica o investimento por uma questão técnica então o critério é técnico e ela vem crescendo ela cresce mas não num sentido de transformar a rede ela cresce num sentido técnico de carga das localidades ok quer dizer então é mais técnico não estético eu acho que eu respondi tudo e fiquei devendo a questão das reclamações que eu só eu fiz essa pergunta das reclamações a prefeitura tem um programa hoje de um 746 a Rio Luz tem um índice de praticamente 100% em até 72 horas não sei se a Light poderia de alguma forma fazer uma parceria se inserir ao programa e buscar se equiparar esses índices que eu acho que são índices que a população vem demonstrando constantemente que vem satisfazendo a maioria dos moradores da cidade do Rio de Janeiro eu tenho eu não tenho um número aqui na cabeça a Light tem esse número a Light também tem metas nesse número e a Light trabalha já em parceria com diversos órgãos a ouvidoria da Light até complementando eu sou ouvidor da Light também sou surpreendente de relações institucionais e ouvidoria e eu sou o ouvidor da Light a Light tem parceria com diversos órgãos só para citar tem com o PROCON municipal tem com o PROCON estadual com a Lua Lerja que também recebe as reclamações então não tem problema nenhum em se estabelecer mais essa parceria que vai trazer mais um acesso para o morador da cidade do Rio de Janeiro eu não vejo problema nenhum é questão só de trabalhar para concretizar muito obrigado para fazer seus questionamentos convido o nobre vereador relator da STCPI Chiquinho Brasão bom dia bom dia senhor Camilo quando o senhor fez a explanação apresentação e mencionou Rio das Pedras dentro de uma região que eu convivo acompanhei ali o serviço da concessionária trazendo uma qualidade de vida melhor ali para aquela população tanto ali quanto está levando para outras regiões ali próxima e pude constatar realmente que infelizmente aquelas pessoas ficavam todas as vezes que faltava energia ficavam as vezes uma semana a mais e não conseguiam resolver o problema então é super importante nós estarmos atentos da forma que vem desenvolvendo e sabendo e como o senhor falou infelizmente as comunidades que a Light não consegue entrar por esse problema tráfico uma série de coisas perde o morador infelizmente perde a qualidade de vida perde ali aquelas pessoas que moram ali nós sabemos dessa dificuldade realmente e sabemos mas eu elaborei algumas perguntas aqui e que já foram inclusive até respondida e a fazer uma observação pedir que pudesse encaminhar esse material para a comissão para que a gente possa ali elaborar um relatório dizer que quando foi votado o plano diretor desta casa você não tem o conhecimento técnico ali muitas das vezes nós tivemos ali trabalhamos ali com uma previsão sem conhecer todas essas dificuldades que o senhor explanou aqui que temos na cidade realmente então nove vezes mais o prazo que levaria para toda a cidade acredito que gradativamente vocês já tenham uma previsão de como o futuro as novas regiões que vão crescendo na cidade novos bairros que vão surgindo e tudo mais acredito que a Light já tenha mais ou menos essa visão de acordo com o crescimento como falou o centro da cidade são centros diferentes a forma de tratar pela Light e nós temos outros centros temos centro de Campo Grande Santa Cruz são as áreas realmente que mais necessitam de investimento por conta da Light como falou bem o nobre colega Tiago Caribeiro então eu acredito que a título do que está lá em cima a decisão de eliminar que vou ler aqui eliminar efeito suspensivo do STF de 5 de agosto de 2013 relatado pela senhora ministra Carmel Lúcia favorável aos concessionária de serviço público quanto ao cumprimento da obrigação previsto no artigo 326 da lei 111 de 2011 no caso do plano diretor caso esta liminar seja vencida qual o planejamento da Light para o cumprimento destas obrigações definidas no artigo 326 da lei 111 de 2011 o senhor aqui deu mais ou menos uma já respondeu praticamente mas fazendo para constar aqui a pergunta temos também bom a segunda pergunta certamente o prazo previsto na lei demasiadamente curto tendo em vista foi o que falamos aqui na cidade eu gostaria de saber da Light se existe algum outro programa que não seja o NIS que está sendo feito do Rio das Pedras ou se há alguma outra previsão para o comércio também dessas comunidades porque visitando principalmente o Rio das Pedras eu vi que essa lei não atende ela não atende ao comércio mesmo aquele pequeno comércio dentro da comunidade e há uma grande na verdade distorção e uma grande diferença sobre valores muito desses comércios eles realmente é como a nova implantação dizendo assim da Light incluindo aqueles que infelizmente estavam fora dessa desse recebimento dessa forma que que a Light vinha conduzindo e tendo essa relação com a comunidade a partir do momento que há um reconhecimento que eles passam a ser clientes que na verdade eles eram só usuários consumidores mas não eram clientes da Light passaram a ser clientes com a passada passando ser clientes eles começaram a ver uma nova realidade e para o comércio que ali tem diversas geladeiras isso aquilo estava sendo incompatível com o faturamento ali do comércio há algum estudo por conta da Light para essas comunidades que seja em relação a esses investimentos dentro das comunidades que haja uma previsão de trabalhar com custo mais baixo e também eu tinha uma outra pergunta vou formular aqui a terceira pergunta só para ficar registrado em algumas áreas da cidade temos redes subterrâneas como o centro zona sul barra da tijuca em outros locais e em outros locais o custo dessas da rede subterrânea em termos percentuais é muito diferente das áreas caso da rede aérea caso a liminar da Light tenha que fazer esse serviço é ok e vereador voltando um pouquinho lá em Rio das Pedras só para colocar dar conhecimento aqui aos membros da CPI a Light investiu cerca de 100 milhões lá para trocar toda a rede em Rio das Pedras e até esclarecendo um pouquinho mais o senhor sabe muito bem que eu tive várias vezes dentro de Rio das Pedras tive oportunidade de conhecer Rio das Pedras que eu só ouvia falar fui até lá o final da comunidade e ali em Rio das Pedras a quantidade a quantidade de ligações clandestinas com cabos com fios que não pertenciam à companhia que não pertenciam à companhia e veja não é culpa da população não é culpa da Light é um abandono que vinha na comunidade de anos então por conta disso os nossos eletricistas por questões de segurança não botavam a mão na rede de baixa tensão então isso aí prejudica o consumidor em outras áreas semelhantes por que ele não bota a mão ele não bota a mão por questões de segurança porque ele não sabe a Light não sabe devido a quantidade de cabos não pertencentes à empresa ela não sabe de onde a energia está vindo então pode estar desligado o Tiago me corrija mais uma vez você pode ter um trecho desligado mas por uma ação de um terceiro de fora da Light ele está sendo alimentado por outro trecho e aí quando o nosso eletricista for por a mão lá para consertar tomar um choque se acidentar e a Light tem um programa enorme de prevenção acidente que não permite isso então muitas vezes a gente chegava lá na comunidade hoje é totalmente diferente mas nós chegávamos lá consertávamos a média tensão porque aí a gente tinha certeza que o acesso é só da Light e o nosso funcionário está seguro e deixava a baixa tensão porque na baixa tensão a nossa rede não tem mais condições então aí lá o eletricista da comunidade é que ia consertar infelizmente o consumidor tendo que pagar por condições única e exclusivamente de segurança de não saber de onde está vindo energia olha que ponto chega hoje isso é diferente investimos 100 milhões lá e hoje o pessoal tem uma energia de qualidade com a questão da tarifa social é muito importante falar aqui bom primeiro só reforçando o que eu já falei a tarifa ela é determinada pela ANEEL ela é concedida pela ANEEL e a tarifa social ela é determinada por uma lei federal a 10.212 de 2010 hoje está em estudo na ANEEL um trabalho da ANEEL para se ampliar essa tarifa social e até propor ao congresso uma mudança e seria muito importante muito importante estar em audiência pública levar essa visão a Light até levou mas até mesmo a Câmara é como representante dos munícipes do Rio de Janeiro levar essa visão ANEEL do comércio porque realmente o que acontece o comércio não tem tarifa social a lei federal não encara o comércio como merecedor de uma tarifa social estou colocando aqui se está certo se está errado mas é a realidade então o que acontece nessas comunidades eu vi isso no Dona Marta foi o primeiro que nós fizemos o comércio falando aí já no economês ele não tem dentro da sua planilha de custos por mais rústica que seja ele não tem o custo da eletricidade porque ele está informal ele não tem o custo da eletricidade o que acontece de uma hora para outra ele começa a receber uma conta e começa a ter que pagar a conta então aquilo que estava lá para conservar o alimento que ele vende até mesmo para iluminar o estabelecimento para gelar a bebida e aqui eu dou um exemplo que eu bebi uma água mineral eu fui lá num dia muito quente em Rio das Pedras lá no final da comunidade já bem perto da lagoa e eu paguei água mineral um real água mineral daquela que você compra em qualquer outro lugar da cidade um real eu falei só geladinha realmente não está na panilha de custo da eletricidade que ninguém consegue vender um real mais então quer dizer esse pequeno comércio esse dinheiro era um pequeno comércio não tinha não era 10 por 10 esse pequeno comerciante sofre porque ele não tem na panilha de custo da eletricidade e o consumidor dele também não tem essa condição de ter esse impacto no custo de uma hora para outra então era importantíssimo até levar essa visão para a ANEEL levar essa visão para o legislador federal da união poder público federal com essa visão destes comércios na comunidade Santa Marta foi a mesma coisa o bar lá teve que reajustar o preço das bebidas não conseguiu mais vender a cerveja aquele preço que ele vendia quando o bar não tinha nem medidor eu acompanhei um bar lá o bar não tinha nem medição a energia da geladeira era direta então essa visão é muito importante a sua visão é muito importante vereador e de se levar isso até para a ANEEL do pequeno comércio nessas áreas informais que vão se formalizando através da energia elétrica e quanto ao custo o custo é aquele que eu apresentei cada um real investido numa rede aérea para se fazer subterrânea em média em média ele custa 8,6 reais ou seja multiplica por 8,6 nem média porque pode ser algum lugar de mais fácil acesso subterrâneo um pouco mais barato e alguns outros por exemplo por Avenida Brasil imagina até foi um exemplo do Tiago imagina você cruzar Avenida Brasil com uma linha de dutos para passar energia elétrica é muito mais caro você vai ter que fazer por método não destrutivo você não vai parar Avenida Brasil para sair rasgando e passando do outro você vai ter que fazer por não destrutivo aí é muito muito mais caro mas em média multiplica por 8,6 não sei se eu lhe atendi sim atendeu mas por exemplo não há pensamento por conta da Light independente da ANEEL e tudo mais e com essa preocupação que vocês provavelmente foi demonstrado já tem um estudo a previsão de novos bairros novos centros de que possam ser implantado com evidente que sendo feito o repasse de um real para 8,50 será passado para todos os consumidores mas há alguma previsão não assim aquilo que eu justifiquei é técnica é expansão técnica para dar um exemplo para dar um exemplo que eu conheci não estou vivendo agora lá que é a questão da Vila Olímpica a Ilha Pura aquele empreendimento não por questões de estética aquele empreendimento por questões técnicas por concentração de carga entendeu só para ter ideia a carga lá são 35 megawatts isso 35 35 megawatts aí você para colocar isso em aéreo então a concentração ali é tão grande fica impossível você vai ter que ter 4, 5 circuitos num pote o que tecnicamente não é viável então essa área ela está nascendo já subterrânea agora vias ali ao lado aquelas vias novas onde está passando o Trans Brasil não Trans Brasil a Trans Olímpica a Trans Olímpica já que não justificam pela carga elas estão sendo transferidas de aéreo para aéreo lá está remanejando de aéreo para aéreo e esse remanejamento até para os senhores saberem esse remanejamento como é uma expansão da prefeitura a prefeitura arca com esse remanejamento de acordo com a legislação federal justamente para não ter esse impacto do consumidor lá de Rio das Flores pagar uma tarifa majorada por uma obra que só vai atender o Rio de Janeiro então se fosse o caso de fazer a subterrânea a prefeitura teria que pagar 8,6 mais assim que não sei mas pelo menos vou falar agora como cidadão não seria do meu interesse eu falando como cidadão apenas não seria do meu interesse pagar 8,6 a mais então a prefeitura quando ela remaneja ela está remanejando até hoje com aérea por conta de ser muito mais barato 8,6 mais caro fazer subterrânea agora onde tecnicamente você tem outros exemplos aí eu tenho uma ilha pura o pontal oceânico por exemplo que vai atender uma parte da vila de mídia e vila dos hábitos também a concentração de carga é muito elevada e um grande trecho ali do atendimento vai ser em subterrâneo e aí acaba que algumas novas construções futuras no entorno como a rede já é subterrânea acaba que são atendidas no subterrâneo também então a origem daquela rede subterrânea foi uma necessidade técnica da densidade de carga do momento que vai gerar no futuro como pode ser uma ordem de grandeza mas tem outras variáveis mas é uma ordem de grandeza que ele deu uma carga de 10 MVA por exemplo é uma carga interessante de ser atendida já na rede subterrânea então as futuras expansões de uma rede que nasceu subterrânea por uma demanda técnica vai ser em subterrânea uma conversão aí depende do solicitante então como exemplo que a gente tem aqui perto é a região do Porto por exemplo foi uma decisão estratégica da prefeitura de tornar essa rede subterrânea então a conversão ela é custeada por terceiros novas expansões que a gente tem ali na região ela entra nesse custo de 8.6 adicionais pela light mesmo porque a região ela já é subterrânea que é o que acontece aqui no centro na zona sul grande parte da barra e alguns centros de vários bairros também na ilha do governador centro do Meia centro da Tijuca de Campo Grande alguns centros são subterrâneos também por uma questão de concentração de carga daquele centro e aí acaba quem está nesse entorno ele vai se beneficiando por exemplo hoje vamos usar a praça São Espenha que é a grande área subterrânea que a light tem na Tijuca o resto da Tijuca todo ele é atendido via aérea ali qualquer novo nova expansão que tenha por ali ela vai ser subterrânea porque você já está com a infraestrutura de subterrânea pronta então você tem esse crescimento vamos dizer assim vegetativo e essas novas como eu vou citar aqui ilha pura porque eu tive lá talvez ali são 35 mega talvez em um quilômetro e meio quadrado não é mais do que isso então você não tem condição mais técnica de plantar postes e colocar a rede aérea as minhas perguntas é justamente porque aprovamos no plano diretor e quando você aprova não significa que você tenha todo o conhecimento técnico muitos são os acertos e um plano que você faz com a importância do plano diretor que ele direciona o crescimento da cidade ele trabalha com a prevenção também dos locais que não há condições de crescimento para que não tire realmente ali a qualidade de vida do cidadão nós sabemos que há alguns momentos de impasse que precisamos modificar por exemplo não há o menor interesse desse parlamento de encarecer mais o custo para para o cidadão então nós conhecemos a carga tributária da cidade sabemos que não há um suporte essa pergunta e super importante esta CPI até para que a gente possa ao final ter o entendimento do que vale mais a pena do que muitas das vezes vale a pena chegar ao conhecimento ao final nós teremos essa visão nós vamos fazer toda a parte de reuniões e estudar esse levantamento para que muitas das vezes vale a pena dar um passo atrás do que insistir numa situação que vai certamente ter um impacto na nossa vida direta muito obrigado passo a palavra para os da palavra e fazer esses questionamentos o nobre vereador Dimi Pereira membro desta comissão parlamentar de inquérito eu vou iniciar eu recebi uma mensagem aqui do do vereador Rogério Rocal ele pedindo para transmitir aqui ele não pôde estar junto conosco em virtude de um problema de saúde familiar então ele está pedindo para destacar aqui a parceria positiva da Light com relação ao acompanhamento junto com a comissão especial que trata da climatização das escolas públicas desde que começaram os trabalhos já se tem mais de 1.100 escolas climatizadas e semanalmente há um relatório descritivo de cada escola programada então isso é uma coisa importante que ele está pedindo para destacar além disso há um acompanhamento monitorado na região dele que é a região do Rio da Prata então está querendo agradecer deixando os agradecimentos ao superintendente doutor Camilo e a toda a Light por ter está tendo essa atenção a esse problema bom dando continuidade aqui eu tenho algumas perguntas que podem elucidar e também contribuir o poder público paga algum valor pelos serviços da Light quanto a iluminação pública essa prestação de serviços à sociedade o poder público tem algum custo com relação a isso a prefeitura ela ela disponibiliza dos cofres públicos municipais quanto a esse serviço e quanto existe alguma compensação pela ocupação do espaço público para exploração desta atividade e qual é importante que a gente destaque que o papel da Light e o papel desse serviço para o cidadão ele ele representa muito a luz e a água são são gêneros essenciais hoje para a vida e acredito que que o nós como legisladores e fiscalizadores temos que estar atentos para que a gente não possa interferir nem gerar uma despesa para a população e nem gerar uma descontinuidade de um serviço tão essencial outra coisa que é importante é que a Light também quando você tem um domicílio regular e tem a utilização de energia talvez eu já utilizei essa conta de luz ou essa conta de água representa muito para o cidadão ela representa o domicílio regular e até a informação que ele possa ter de que ele tem que ele tem a moradia dele aonde ele está localizado isso isso é um papel importante dessa dessa prestação de serviço é importante nós estarmos destacando isso o imposto a carga tributária para esse serviço eu também queria porque eu tenho essa dúvida talvez a gente possa o nosso estado se eu não me engano é uma das maiores cargas de ICMS na tributação de energia o cidadão paga uma carga tributária muito alta e a gente precisa ficar atento a isso com relação a parte técnica a rede subterrânea é mais ou menos difícil com relação ao furto de energia se você tem a rede subterrânea você dificulta mais esse desperdício ou a companhia a light com a rede subterrânea tem menos prejuízo independente da questão do investimento foi destacado aqui que 9% da rede do município do janeiro ela é subterrânea sendo assim 91% não é quanto é em outro estado assim para que a gente em outro local para a gente ter uma noção do que a light faz hoje no município do rio e por exemplo em são paulo ou em algum outro local parece que a light está pela américa latina não sei se é talvez a maior não a maior o rio de janeiro a maior rede subterrânea da américa latina é do rio então a gente precisa para poder dar uma avaliada nisso para poder ter mais firmeza na nossa análise e valorizar o serviço que a light faz e por último foi destacado aqui que para que nós atendêssemos o que está no plano diretor nós precisaríamos aí 43 anos para fazer investimentos estou fazendo aqui uma conta baseada em uma informação mas já se passaram cinco anos então faltam 38 ou quando a gente começa para que a gente possa ter se a light pode apresentar algo que determina nós vamos botar no nosso planejamento que faremos um investimento de tanto por ano nisso e vamos daqui a 100 anos estar com tudo subterrâneo para que a gente possa ter um início o meio e uma programação de fim se isso nunca nunca se iniciar é melhor que a gente vá no plano diretor e mude e tire então a minha dúvida e a minha explanação é com relação a esses temas muito obrigado obrigado vereador Jim muito obrigado mais uma vez a lembrança e agradecimento do vereador professor Rogério Rocal bom começando a responder o poder público notadamente as prefeituras quanto ao uso da estrutura o poste não paga nada absolutamente nada como eu já tinha até falado já diferente por exemplo das telefônicas que no compartilhamento da estrutura do poste elas pagam um aluguel e esse aluguel por determinação da própria anel esse aluguel 90% dele então imaginar que a gente alugue o poste por um real 90 centavos vai para modicidade tarifária ou seja esse dinheiro não fica no caixa da light ele vai para a tarifa para reduzir a tarifa do consumidor e 10% sim vai para pagar administração da light enfim tá então o poder público não paga o que ele paga ele paga a tarifa ele paga o consumo da energia elétrica para acender a lâmpada é isso normal como qualquer consumidor sendo que por própria decisão da anel a tarifa de iluminação pública em todo o Brasil ela é reduzida por conta de ser um serviço para segurança então ela é reduzida ela não é igual ela é bem menor que a tarifa das nossas residências compensação pelo uso do solo isso é um ponto de muita vamos dizer assim discórdia entre concessionárias e prefeituras por um motivo muito simples por conta por conta da regulação do setor elétrico ser emanado pela união não não há previsão para pagamento de compensação do uso do solo pela união entender que é um serviço essencial e que isso iria encarecer a tarifa de energia elétrica então algumas prefeituras inclusive a do Rio de Janeiro elas criaram leis leis de compensação pelo uso do solo e a orientação da ANEEL ela não vai aceitar isso na tarifa ela não aceita por questões da própria legislação do setor não ter essa previsão e então que a concessionária discuta no âmbito judicial e até hoje no Brasil até hoje no Brasil não há nenhuma sentença para a cobrança que dê que dê nenhuma sentença que dê ganho de causa a cobrança por qualquer um município não existe no Brasil hoje então não há previsão na legislação e os questionamentos jurídicos até hoje não deram nenhum ganho de causa a nenhum município assim se estabelecendo quase que uma regra que não não seja cobrado a questão é a questão de levar a conta de energia levar a cidadania que o vereador muito bem tocou só até para esse para conhecimento dessa CPI quando nós entramos nas comunidades vamos dar o exemplo aqui mais uma vez dona Marta foi a primeira a LAD se deparou com um problema muito grande as comunidades não tem nomeação porque é diferente lá de Rio das Pedras mas as comunidades elas não tem nomeação nas ruas os logradouros não tem nome aquele logradouro ele não está registrado pelo poder público ele não tem nome então como é que é entregue lá a correspondência na associação dos moradores ela é entregue na associação então se tem alguma carta de cartão de crédito de banco enfim é entregue porque o correio não entrega mas as concessionárias de energia elétrica elas tem por obrigação da própria regulação do setor de entregar na casa do consumidor eu não posso deixar na associação eu tenho que entregar ao consumidor então nós temos a nossa entrega própria a Light optou pela nossa região a Light tem aquela que faz a leitura faz a entrega da conta e nas comunidades nós nos deparamos por não ter nome da rua como é que vai entregar a conta então a Light faz esse trabalho em parceria até com a prefeitura de dar um nome provisório àquela rua e esse nome escolhido pela própria comunidade faz um pouquinho até fora do seu papel um papel mais social que não é o papel da concessionária dar nome e botar placa em rua mas numa parceria com a prefeitura para a prefeitura não conseguir colocar não poder colocar porque o locador ainda não está oficial tem que ter todo um trâmite que eu não conheço a Light vai lá e coloca um nome provisório que é escolhido pela própria comunidade para poder entregar a conta a comunidade vai lá e pinta um número e aí a Light consegue esse é o endereço em que a Light vai entregar a conta é um trabalho social e aí ele passa a ter o endereço a carga tributária realmente no nosso estado é uma das mais elevadas muito diferente de São Paulo de Minas que eu tenho conhecimento a nossa carga tributária ela chega a 30% determinado consumo e como o ICM é calculado por dentro ela chega a 42% da conta além disso você tem todos os encargos federais e eu vou me permitir encaminhar senhor presidente aqui para a CPI nessa correspondência que eu já estou devendo uma resposta ao vereador Tiago eu vou também estratificar de 100 reais de conta o que é cada percentual dentro dessa conta assim só para deixar aqui não ficar sem resposta de uma conta de 100 reais a Light fica com cerca de 25 reais ou seja 25, 26% da conta para custear todo todo o serviço de distribuição dela então os outros 75, 76, 74% são para pagar geração transmissão nesse momento agora de elevação de tarifa pagar as térmicas por conta da crise hídrica menos geração hídrica e nós estamos com térmicas então eu vou fazer presidente essa estratificação até para as pessoas terem conhecimento mas assim 26 a 25% ficam com a Light a rede subterrânea muito embora num primeiro momento ela pareça ser mais difícil de ser agredida mas ela é agredida também ela é agredida a gente tem exemplos aqui até na própria rua uruguaiana que aquele a Light é um trabalho ali meio de gato e rato a rede da própria Rio Luz a rede da própria Rio Luz que também a subterrânea é agredida ali com as pessoas fazendo gato para instalar barraquinha comércio informal enfim ela no primeiro momento ela é até um pouco mais difícil de acessar mas também acessada ela é mais difícil de ser encontrada o poste você visualmente você consegue ver no subterrâneo você tem que ter um trabalho muito grande e nós começamos o trabalho de combate às perdas pela barra que é a grande mansão na barra e encontramos certas sofisticações de gatos de ligações clandestinas subterrâneas impressionantes impressionantes sofisticações mesmo entendeu e no subsolo bom aí quando identifica aqui tem você tem que cavar para achar então é muito mais difícil de achar também eu vou ficar devendo uma segunda a light a questão do percentual de rede subterrânea 9% como nós apresentamos e assim no Brasil as duas outras maiores são São Paulo e Belo Horizonte a cidade de São Paulo e a cidade de Belo Horizonte em São Paulo e em Minas mas são infinitamente menores do que as nossas não atingem já posso com segurança de dizer que não atinge 5% Belo Horizonte está em perto de 1% se eu errar muito 2% a maior realmente é a da light e bem disparado mas eu vou apresentar também esses números de forma formal a CPI ok faltou só a questão do planejamento se há possibilidade ou nós também podemos ter a certeza após a CPI de que isso é inviável então nós temos uma descrição no plano diretor inexecutável se a gente puder assim pelos números pelos números que eu lhe dei de investimento e de prazo assim e até mesmo de repensar a questão tarifária porque aquele problema dos outros 30 municípios pagarem pela uma ação que está sendo executada no Rio de Janeiro então você tem uma questão regulatória aí a ser mexida então no momento por questões de investimento e por a questão de prazo e regulatória nos parece impossível a não ser que haja alguma outra mudança talvez uma fonte de financiamento enfim mas nos parece impossível entendeu além do que você tem que também mexer com todas as outras e não estão aqui presentes todas com os outros excedentes a prefeitura iluminação pública telefônicas tv a cabo a própria furnas então tem todo um outro panorama que a princípio nos parece impossível não dá pra lá de fazer um planejamento sozinho dou como exemplo até áreas muito muito menores uma área que eu posso evitar como exemplo conservatória um distrito de valença né que é histórico por questão de seresta enfim o estado resolveu custear lá a questão da iluminação de toda o cabeamento no centro ali no centro histórico ele passar a ser subterrâneo né e ali teve que ter um envolvimento embora muito menor muito muito menor porque lá só tinha light e oi né então são só as duas ali só a telefonia fixa e a energia elétrica e obviamente a iluminação pública mas você tem que fazer um grande trabalho coordenado né entre a concessionária de energia elétrica a telefonia o estado fazendo a obra civil e a prefeitura com a iluminação pública pra poder levar isso já tem já tem já tem exatos oito anos esse trabalho e agora é que ele tá ele tá saindo só pra dar assim uma a dimensão da coisa então assim a princípio se não mudar a regulação se não tiver a fonte de financiamento não tiver coisa nova do jeito que tá de financiamento e de regulação nos parece impossível de cumprir de fazer até um planejamento por nossa conta entendeu muito obrigado obrigado senhor gostaria de fazer uns questionamentos antes gostaria de ressaltar a presença dos moradores do bairro do rio da prata que se fazem presente pra acompanhar os trabalhos desta casa que até mesmo por falta anel não existe nenhum tipo de fiscalização infelizmente aqui no rio de janeiro anel que a agência reguladora o agrofiscalizador só tem uma sede em brasil então não existe uma sede no rio de janeiro então tem uma dificuldade enorme de estar fazendo essa fiscalização por parte do serviço prestado aos moradores então se enquanto que presente os moradores do rio da prata que sofrem constantemente lá não há perda de energia lá não é uma área de risco mas que sofre constantemente com a perda de energia recentemente todos os dias são duas, três horas sem luz esse caso já foi levado a light em maio deste ano e até o exato momento ainda não foram tomadas as medidas cabíveis para a resolução do problema então gostaria de constatar a presença desses moradores e solicitando ao superintendente que faça as medidas cabíveis para suprir essa falta constante de energia até porque essa CPI quando eles souberam da CPI eles fizeram questão de estarem presentes para estarem questionando e cobrando uma solução mais rápida possível por parte da light acho que a política é uma arte de concordância e discordância e a arte do debate eu discordo em muitas coisas aqui dos meus mesmo da CPI respeito as opiniões mas não acho que a light seja essa maravilha toda eu tenho aqui eu gostaria de ter uma resposta sobre o bairro maravilha oeste que o senhor falou tanto que eu procurei a prefeitura do Rio de Janeiro para indagar que a prefeitura tem feito vários investimentos do bairro maravilha oeste o bairro maravilha principalmente na zona oeste e eu posso citar aqui dez Santo André em Bangu Novo Mundo de Santa Cruz Magás Fazenda Guaratiba em Guaratiba Novo Camarão em Santa Cruz Avenida Aleme Campo Grande Beira Rio em Campo Grande São Severino em Cosmos tem aqui José Policarpo da Silveira no tanque áreas que a prefeitura entrou com o abo do bairro maravilha e que necessita o realinhamento da prefeitura inclusive eu fiz questão de ir na prefeitura e pegar a solicitação que está solicitando remanejamento de postes desalinhados das ruas ressaltando que os remanejamentos de postes estão em questão são motivados pelo desalinhamento na implantação original devendo esse serviço ser prestado sem ônus para a prefeitura então depois eu quero passar para o senhor eu tenho aqui até fotos aqui de locais onde a prefeitura entrou cobre de urbanização e os postes estão no meio da rua podendo a qualquer momento causar um grande problema e não existe por parte da LAT nenhum convênio com a prefeitura nesse sentido eu fiz questão de ir na CGO e solicitar eu tenho aqui eu sei que muitos desses você não pode esclarecer agora no momento mas solicita a resposta existe aqui uma consulta procuradoria uma consulta da CGO à procuradoria acerca das medidas cabíveis perante a inércio da LAT pelo remanejamento de postes então eu gostaria de solicitar vou encaminhar todos esses questionamentos para o senhor eu gostaria de uma resposta da LAT e com uma certa urgência pela necessidade de fazer esse realinhamento até porque como esses essa implantação dos postes originavelmente foram feitos pela LAT e são lugares como você bem disse um monte de loteamentos regulares que a prefeitura entrou com urbanização que necessitam fazer esse realinhamento então também não é justo jogar todo esse ônibus desse realinhamento desses postes que estão no meio da rua para a prefeitura e existe essa solicitação da prefeitura para evitar o que? a prefeitura entrega uma obra e depois a LAT vai lá para fazer esse manejamento quebrar calçada enfim causando uma série de transtornos então eu gostaria depois de passar para o senhor toda essa relação todos esses ofícios com todos esses lugares que eu citei aonde o spot contra o meio da rua é uma situação de perigo iminente para os moradores gostaria também de ressaltar acho que é importante sobre essa liminar no STF que justamente é uma liminar liminar uma caráter provisória enquanto não se julga o mérito fica os efeitos suspensivos então há de se fazer um planejamento a gente sabe de todas as dificuldades eu me aprofundei muito nesse estudo um estudo da própria LAT de 8,06 a mais do que a rede aérea mas hoje existe uma possibilidade de uma redução com as novas tecnologias de diminuir o valor dessa rede diminuir o valor da implantação dessa rede subterrânea porque elas geram grandes transtornos eu tenho até aqui um estudo da própria LAT que eu gostaria de passar para o senhor um estudo da própria LAT dizendo LAT faz alerta durante as férias escolares soltar balões e pipas podem causar acidente interrupção no fronte de energia uma própria ação educacional da LAT segundo a LAT devido a essas práticas em 2013 e nos primeiros meses de 2014 mais de um milhão de unidades consumidores tiveram fornecimento de energias afetadas então isso mostra o grande transtorno que causa essas redes aéreas não só pela perda do fornecimento de energia mas principalmente por vários acidentes também causando até a morte então acho que a questão quando se fala da questão subterrânea não é a questão estética é a questão de segurança a gente entende do custo elevado mas é importante a gente ressaltar essa questão de segurança para toda a população tivemos até um recente caso com choque elétrico mata foliões de Nova Iguaçu também foi aquele trio elétrico que várias pessoas morreram quando se encostou na rede elétrica da LAT e várias pessoas morreram isso é mais um exemplo da necessidade e eu nem acho que o plano diretor da cidade se equivocou o plano da cidade do Rio de Janeiro que desde 92 estava parado e esta casa teve uma grande contribuição com a presença do nosso relatório do Chiquinho Brasão ela tem um ela tem um planejamento ambicioso a gente sabe que em 5 anos viabilidade técnica fica muito difícil mas acho que tem que existir esse planejamento acho que está na hora da prefeitura junto com a Light junto com as outras fornecedoras ou a Oi enfim os outros órgãos que possam fazer um estudo e para que a gente possa fazer um planejamento então gostaria de eu quero saber gostaria de solicitar também qual é o investimento da rede subterrânea a gente sabe que é limitado mas daqui a 5 anos 10 anos será que a gente vai avançar de 9 para 11 para 12 para 15% então acho que isso é importante a gente pensar nessa questão nessa questão dos investimentos a gente não pode parar também porque o investimento é alto custa 37 bilhões a gente parar também não então não vamos investir mais nenhum em nada sobre a questão de a gente ampliar a rede subterrânea não acho que a gente tem que fazer um estudo e ver a viabilidade do que pode ser feito eu gostaria também de um indagamento sobre a questão no estudo que o da Light que foi apresentado em que vocês falam do investimento da Zona Oeste eu gostaria que vocês detalhassem qual é o investimento da Zona Oeste da Zona Oeste mesmo do túnel para lá que pega Campo Grande pega Santa Cruz correm Paciência Bangu porque hoje existem duas Zonas Oeste existe a Zona Oeste da Barra da Tijuca e Recreio que é uma outra Zona Oeste e existe uma realidade da Zona Oeste que pega toda Campo Grande Santa Cruz Cosmo Bangu Realengo enfim que pega Santa Cruz que vai desde Deodoro desde Bangu até Santa Cruz lá reta João XXIII então isso é eu gostaria de saber esse planejamento gostaria de de também solicitar os esclarecimentos sobre a questão dos remanejamentos sobre a troca de postes da Zona Oeste do Rio de Janeiro existe um grande número de postes e ainda de madeira de eucalipto instáveis e deploráveis em locais mesmo que o próprio Bairro Maravilha Oeste aonde a Prefeitura entra com urbanização ou o Bairro Maravilha Norte tem o caso do tanque aqui também que eu citei em que ainda existe impostos de eucalipto e questionei isso a Prefeitura e a Prefeitura diz que faz a solicitação a Light então eu gostaria de saber qual a possibilidade de fazer esse convênio porque hoje a Prefeitura solicita a Light e a Light vai fazendo de acordo com o que ela acha como a prioridade não existe um convênio então eu gostaria que houvesse uns esforços sobre a possibilidade de um convênio entre a Prefeitura e o projeto Bairro Maravilha para que a Light fizesse sem custo para a Prefeitura esse remanejamento desses postos até como essa parceria que foi feita que eu estudei a fundo e vi que foi feita uma ótima parceria entre a Prefeitura e a Light sobre o caso do Parque Madureira em que a Prefeitura arcou com as despesas do remanejamento e a Light passou a própria titularidade para a Prefeitura então eu gostaria de solicitar se há essa necessidade a essa preocupação da Light se há esse projeto de fazer essas parcerias para que essas obras do Bairro Maravilha possam fazer esse realinhamento o mais rápido possível a fim de evitar acidentes outra pergunta que já foi respondida a gente sabe sobre a inviabilidade da questão nesse momento da implantação totalmente da rede subterrânea mas a gente essa decisão é de caráter liminar então pode ser alterado a qualquer momento não que seja alterado para que se faça em cinco anos mas eu queria que a Light fizesse um estudo e um estudo e repassasse aqui para a CPI até porque é de interesse de toda a cidade qual o planejamento dos investimentos que são feitos hoje nos próximos dez anos quinze anos quanto de rede subterrânea a gente consiga avançar eu acho que isso é eu sei que é complexo mas é importante a gente dar essa resposta para a cidade sobre a implantação dessa rede subterrânea para terminar eu gostaria de solicitar você falou na zona oeste falou sobre paciência das subestações gostaria que a Light informasse quais são as subestações estações que estão sendo feitas na zona oeste do Rio de Janeiro a fim de melhorar os serviços prestados inclusive se existe alguma previsão para o bairro do Rio da Prata em Campo Grande onde a falta de luz é constante lembrando mais uma vez que lá não há furto de energia lá não existe área de risco todos os funcionários da Light podem ir e vir sem nenhum tipo de problema e eles constantemente continuam com essa falta de energia a Light passou a fazer uma reforma uma reforma mínima básica na rede então gostaria de de que informasse se existe algum tipo dessas subestações se alguma subestação específica para melhorar a energia elétrica sobre a questão do Rio da Prata e por último eu gostaria de saber que é uma questão também que existe muita controvérsia entre a prefeitura e a própria Light sobre a questão da poda que existe uma grande dificuldade principalmente a zona oeste que é uma área rural uma parte da área rural da cidade do Rio de Janeiro onde nós temos muitas árvores então fica a população que solicita a prefeitura a prefeitura diz que está na rede na rede aérea que é de competência Light e existe uma demora enorme por parte dessa poda de árvores então eu queria saber se existe como está esse andamento de poda de árvores em áreas onde tem alta tensão da Light qual se existe um projeto o que vocês estão fazendo para melhorar o serviço de atendimento à população um telefone um canal direto para que a população possa fazer esse questionamento e ter um atendimento rápido sobre essa questão de poda de árvores são essas questões bom obviamente muita coisa eu vou ter que pegar de dado mas eu vou passando aqui bom como o senhor mesmo já falou gostaria que me encaminhasse esse problema lá de Rio da Prata para a gente colocar uma lupa em cima dele assim como foi feito com uma solicitação do vereador Rogério Rocal e eu gostaria especificamente aonde é qual rua para a gente fazer um levantamento minucioso e propor uma solução para isso então eu gostaria disso realmente a questão do bairro Maravilha como eu falei eu tomei conhecimento através da deputada Lucinha sua mãe desse projeto fui até a CGO peguei o book esse book se eu não me engano é datado de junho mais ou menos e está na nossa diretoria e a gente vai te comprometer a trazer aqui uma 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 solução para isso porque já tem está em estudo já na light a questão do poste até eu queria colocar com bastante clareza aqui há mais um conflito entre as legislações e que como o vereador muito bem colocou merece um detalhamento maior para que a população possa ser atendida como já coloquei aqui todo e qualquer remanejamento toda e qualquer alteração a pedido do cliente a legislação federal a qual nós devemos prestar conta para a ANEEL ela determina que tem que ser custeada pelo cliente para que vamos imaginar aqui eu vou fazer um exemplo muito rápido até para que todos entendam eu quero mudar a minha porta a minha entrada do meu carro na garagem eu quero tirar da esquerda e botar no meio do meu terreno mas lá tem um poste então vai me atrapalhar de eu entrar com o carro se eu pedir para remanejar esse poste eu tenho que pagar pela legislação federal para que para que todos os outros consumidores não paguem por uma conveniência minha eu quero mudar a minha vaga a minha entrada de garagem então não é justo a luz da legislação federal não é justo que todos os consumidores paguem para retirar esse poste assim é com a prefeitura toda vez que quer ser feito o remanejamento e não é só com o Rio de Janeiro com todas as prefeituras no Brasil e esse problema ele se espalha por todo o Brasil a legislação federal diz que a prefeitura deve arcar o consumidor nem que não seja consumidor o interessado o solicitante que pode até não ser consumidor ele tenha que arcar então é muito importante vereador esse convênio essa conversa essa discussão para que a gente encontre uma solução mais ágil para isso é muito importante e nós estamos dispostos a realmente conversar e vai ser um papel muito importante dessa CPI mais um dos papéis muito importantes não é nesse sentido eu tenho aqui a resolução normativa que é de responsabilidade exclusiva do interessado do custeio e das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos inciso 7 deslocamento remoção de poste de rede no extremo do artigo 112 redação pela anetel 670 147 2015 só que esses postes foram alinhados originalmente pela própria light então quando a prefeitura entra ela pega aquele que nesse caso é um loteamento até irregular que o poste originalmente ele foi instalado pela light e eu tenho aqui a procuradoria do município tem um parecer que não permite que a prefeitura pague para esse remanejamento porque os postes foram alinhados originalmente pela light inclusive é o ofício aqui pela CJ que você já tem o book então e quem sofre é o consumidor porque a gente tem locais que os postes estão no meio da rua ainda que a prefeitura não fez a solicitação e a light ainda não fez esse remanejamento então isso tem que ser estudado com muita cautela e eu acho que esse remanejamento é uma coisa que a light não vejo acho que é importante que a light faça que até uma qualidade maior para a light também para os consumidores porque se não fica a prefeitura diz que não pode fazer porque a procuradoria diz que originalmente foi feito pela light aí a light diz que para a resolução da anel o interessado tem que custear então a população fica nesse meio termo então acho que isso é importante a light como prestadora de serviço e a própria netel ela regulamenta que tem que a light tem que prestar ter os seus deveres e obrigações tem que prestar um serviço de qualidade que faça esse remanejamento são uma solicitação que a CPI faz ao superintendente da light que leve isso aos diretores da light para que faça tomar uma solução vai ser levado com certeza bom aí passando um pouquinho mais para a questão do investimento passando um pouquinho mais para a questão do investimento nós vamos detalhar realmente o investimento por bairro na zona oeste mas eu já queria lhe adiantar e se até pudermos voltar um pouquinho na apresentação se for possível que aqueles 32% que lhe falei não inclui barra porque a barra barra recreio para a light ela está na centro-sul é uma questão de divisão geográfica para nós ela está na centro-sul então ali o 32% é realmente na zona oeste mas eu vou detalhar por bairro a questão do estudo para os próximos 5, 10 anos também do que poderia se avançar vou pedir a diretoria para que também apresente a questão das subestações como eu falei ali de algumas eu já posso falar a de paciência é clássica de realengo que está saindo é clássica mas tem algumas que por exemplo sair uma subestação em Itaguaí ela desafoga Campo Grande ou Santa Cruz estou falando por alto aqui a gente vai detalhar isso mas assim Itaguaí Itaguaí é outro município mas eletricamente eletricamente falando eles se comunicam porque a subestação ali de Campo Grande de Santa Cruz ela levava essa energia para Itaguaí e com a subestação nova de Itaguaí deixa de levar agora é importante até colocar aqui que não é de um momento para outro quando você instala uma subestação fisicamente ela está pronta mas a gente tem que depois remanejar e qualquer coisa o Tiago me ajuda a gente tem que remanejar todas as saídas da subestação ela está pronta ok está pronta para operar pode ligar a chave mas aí você tem que ir fazendo o remanejamento do circuito por exemplo aquele circuito que ia de Campo Grande levar a energia lá para Itaguaí eu não posso desligar tudo ao mesmo tempo senão vai ficar 15 dias sem energia até lá de acabar a movimentação não aí eu levo 8 meses fazendo as manobras que é mais chamado no jargão técnico as manobras de troca entendeu mas vamos apresentar também a questão das subestações inclusive com foco na subestação para Rio da Prata eu gostaria de não sei se você pode dar essa informação agora sobre como é que está o andamento da subestação do Caxamorra que era uma subestação que se existe esse planejamento ainda da subestação do Caxamorra que poderia desafogar a questão da energia dos bairros em volta que existia da última vez que nós tivemos que eu estive na Light justamente com vários moradores do próprio Rio da Prata isso foi em maio nós estivemos lá você o senhor estava lá junto com outras pessoas com a Joseli fazendo essa explicação sobre as subestações que estavam em andamento e você disse que o do Caxamorra também tinha subestação gostaria de saber como é que está o andamento se há um prazo para que a gente possa colocar em funcionamento se a subestação vai dar um conforto maior para os moradores do Rio da Prata também gostaria de solicitar e depois passar para você vou passar para o senhor as ruas o nome das ruas que faltam luz constantemente no Rio da Prata praticamente todos os dias eu agradeço porque aí a gente consegue dar um foco e por último se eu esquecer alguma coisa se o senhor por favor pode me lembrar por último aqui para passar pela questão da poda a poda é uma confusão muito grande na população a Light ela só pode fazer a poda para livrar a rede elétrica ela só tem essa autorização para livrar a rede elétrica e isso em logradouro público que muitas vezes a pessoa até pede uma árvore que está dentro da casa que está com em vias de cair na na rede elétrica mas nós não temos expertise para esse vias de cair para estabelecer quem faz isso é a Conlurbe então poda em geral é a Conlurbe a poda da Light é só para alivar a rede elétrica e aí realmente aquela confusão se estabelece e a gente tem um contato muito grande com a Conlurbe programamos diversas podas com a Conlurbe muitas vezes muitas vezes por questão de agenda nós não conseguimos fazer na agilidade que a Conlurbe pede porque nós também temos compromissos de qualidade com o cliente e até para poda o desligamento conta na qualidade ficar sem energia porque é uma manhã é um dia então a gente tem que programar isso e às vezes essa programação por conta da nossa qualidade que nós temos que dar conta a Anel ela não tem a agilidade que muitas vezes a Conlurbe queria mas é importante a gente avançar é importante conversar e se qualquer tipo de melhoria é bem vinda e a Light está aberta a isso agora só para dar informações aqui que o Thiago me passou são em média 16 milhões investidos em podas anualmente em média 16 milhões investidos em podas e só para o ano de 2015 isso é toda a área de concessão obviamente nós temos 100 mil podas planejadas mais de 100 mil podas planejadas mas eu também vou lhe passar isso detalhado no documento que vamos encaminhar a CPI assim a grosso modo presidente eu acho que eu passei por tudo se houver alguma coisa que eu possa lhe informar agora que eu tenha deixado aqui o senhor pode me falar por favor gostaria de fazer mais uma pergunta antes de encerrar sobre a questão hoje com a tecnologia a utilização de aplicativos a prefeitura tem um 1746 até porque a Light nos últimos anos ela tem sido no estado na década de 2007 por aí 2008 uma das maiores reclamações era a segunda maior do estado eu gostaria de saber o que está sendo investido para melhorar o serviço e para melhorar a visão do consumidor perante a Light se existe projeto de aquisição de plantação de aplicativos para que os usuários possam avaliar a qualidade não só por telefone mas para avaliar a qualidade do serviço se existe uma queda do fornecimento quanto tempo demora qual qual investimento da Light está sendo freio para dar uma melhor qualidade de prestação de serviços aos consumidores visto que existe uma grande reclamação dos consumidores que quando há falta de energia eles ligam para a Light ligam, ligam e existe uma demora muito grande da Light em reestabelecer o fornecimento de energia então eu gostaria de saber quanto a Light está investindo em melhorar a qualidade em melhorar não só a qualidade do serviço mas essa comunicação entre a empresa e os consumidores perfeito eu posso adiantar aqui o consumidor da Light ele pode reclamar via celular vamos apresentar todos os canais sem dúvida nenhuma mas ele pode reclamar com a Light via internet via celular tem todos os canais disponíveis e nós vamos apresentar isso aí inclusive o vereador Jimi já tinha até pedido também esse prazo médio de restabelecimento de energia mas só para deixar aqui até assim nenhuma justificativa mas só para um esclarecimento por exemplo quando há até mesmo um abarroamento do poste e não adianta tirar o poste tirar o poste o acidente vai acontecer tirar o poste o poste não é o motivo do acidente o motivo do acidente que o carro o automóvel a moto ele provocou o acidente e achou o poste se ele não achar o poste ele vai achar o muro o poste parou mas se não tiver poste ele vai avançar na calçada e vai bater no muro enfim ou bater num carro estacionado não é o poste que causou mas por exemplo um abarroamento de poste em que tenha um transformador e esse poste caia e tenha vítima a Light só pode mexer na rede depois de liberação por parte de perícia então a Light fica parada aguardando a liberação da cena do acidente por parte da perícia da polícia então é uma questão legal a Light não pode fugir para restabelecer a energia para poder mexer o que a gente faz nós fazemos uma manobra a nossa rede tem condição de manobrar para deixar o menor número de clientes sem energia mas aqueles clientes que estiverem pendurados naquele transformador ligados naquele transformador eles vão ficar sem energia e a Light vai ter que aguardar o prazo legal da perícia liberar então tem algumas coisas assim que a gente não vai ter como fugir mas é óbvio que aquilo que puder e a Light vem trabalhando nisso puder ser feito para que se reduza o tempo a Light vai fazer e vamos apresentar isso também aqui mas é só para esclarecimento não queria dizer que isso justifique nada disso é só um esclarecimento dos impedimentos que nós temos quando um vegetal por exemplo cai em cima de uma rede é a mesma coisa nós temos que esperar com o LURB chegar lá e ver se vai eliminar o vegetal totalmente ou parte do vegetal enquanto isso nós não somos autorizados por exemplo tirar a parte do vegetal que está na nossa rede nós não temos essa autorização nós temos que esperar com o LURB chegar e decidir a sorte do vegetal para ir a Light poder trabalhar só como esclarecimento não está justificando em nada aqui qualquer tipo de prazo só para ilustrar um pouquinho mais as dificuldades do nosso negócio que é um negócio que se espalha pela cidade nós não temos uma fábrica fechada cercada a nossa fábrica ela está espalhada pelo meio da rua com as nossas máquinas que são os transformadores portos e cabos só isso e obviamente vamos apresentar no menor prazo todas essas perguntas as respostas a essas perguntas que ficaram aqui sem resposta e eu já lhe peço até desculpa por isso vou passar a palavra para os esclarecimentos finais do relator da TCPI nobre vereador Chiquinho Brazão mais uma vez aqui vossa excelência presidente me permite uma correção em sua fala a CPI realmente ela o plano diretor nessa casa nós votamos ele com um atraso de nove anos o tempo se passou infelizmente anterior não houve essa votação e o senhor vê cada dez anos é um plano diretor e nove anos de atraso então a cidade cresceu muito desenvolveu muito e quando explanei aqui a parte de que infelizmente muitas das vezes por falta de conhecimento técnico né e da forma que é nós podemos como há um estudo a falta do estudo nós podemos se equivocar em algum momento e caso isso ocorra realmente podemos aqui nessa casa fazer a correção não tínhamos ideia do custo e também ainda não temos temos aí mais ou menos como uma base né até porque é light concessionária de telefonia a light as concessionárias de telefonia e tv a cabo né além da questão da iluminação pública o custo da prefeitura e também em furnas né que sem grande modo seriam isso que estão aí na rua né não esse levantamento até o momento seria só da light não esse aqui é só o custo light só light só light nós não temos nem como estimar o custo das outras sim então o que acontece quando fiz a fala fiz a fala no sentido de que nós conhecemos a carga tributária e se você fizer uma pesquisa vamos ver que a população é evidente por questão estética bonita das vezes não concorda com essa modificação porque eu diria bonita das vezes estética voltado a esse a essa função alguns pontos da cidade já sabemos que é necessário essa essa mudança realmente mas em termos de acidente nós após votamos o plano diretor e alguns anos depois vimos diversos bueiros explodindo então acidente por acidente tem como você prever esse tipo de acidente tanto ela aérea quanto ela subterrânea certamente teremos problema ainda mais uma cidade como todas as cidades do mundo mas principalmente a cidade do Rio de Janeiro nós temos alagamentos em muitos pontos e rede elétrica com com o contato d'água nós sabemos que é uma é muito perigoso então eu fiz essa observação porque não é a ideia de retornar eu falei que nós podemos analisar ao final depois que analisa tudo o material através das reuniões tudo podemos sim ter uma posição se permanece se vamos à frente ou se naquele no artigo 326 se ali a necessidade de se mexer e modificar essa é a função principal a zona oeste nós temos visto que o plano diretor a importância dele de mostrar para onde a cidade tem que crescer realmente e aonde ela deve ali estagnar o investimento que nós estamos vendo na zona oeste é muito superior às demais áreas por quê? porque justamente o plano diretor ele mostra para onde as concessionárias elas tem que fazer o investimento maior então isso é um planejamento a cidade não funciona sem o planejamento nós precisamos ter essa visão para ver o investimento 70% aproximadamente do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida devido às áreas serem mais baratas foram implantados justamente nessas regiões então é evidente que vai precisar de uma demanda muito superior por parte da Light e acredito que tenha esse já tenha esse estudo e que vai acompanhando então é gradativo e as coisas estão realmente excelência presidente é acontecendo no seu grau o que fiz aqui não é um elogio a Light o que fiz aqui é mostrar a vida como ela é a pontos da cidade que a Light certamente levará 10 anos 15 anos 30 anos até que chegue condomínios eu estou tratando inclusive de matérias aqui do condomínios irregulares quando vossa excelência falou condomínios irregulares da zona oeste que são muitos e eu estou tratando desse tema aqui na casa tentando regularizar os condomínios irregulares quando você faz um condomínio regular a prefeitura tem as plantas da posição da casa da garagem dessa casa você tem tudo quando é feito um condomínio regular a primeira coisa que é uma coisa normal as pessoas precisam morar a cidade é viva cresce a cada dia as pessoas elas precisam da energia para construir e muitas das vezes nem a planta da casa eles tem e a Light entra ali na verdade fazendo até um social muitas das vezes inclusive por lei não pode infelizmente felizmente não pode deixar ninguém sem ter energia água tudo mais mas digo de um modo geral a Light quando entra num condomínio posteando como a CEDAI entra num condomínio ali levando água é super importante agora quando há as construções que normalmente muitas são até depois que a Light entrou e algumas durante outras antes é posições do poste ali muitas das vezes cai na porta da garagem então é evidente que se a Light assume essa responsabilidade de ir ali retirar o poste que está em frente a uma garagem isso conta na parte final o que eu falei aqui sobre as comunidades comunidade nós sabemos que tem a Light ali tem um cunho social muitas das vezes mas muitas das comunidades não tem esse serviço como cliente da Light tem como consumidor mas não sai de graça porque a Light não faz a Light não é uma casa de caridade a Light ela recebe uma prestadora de serviço e repassa todo esse custo então é super importante esse programa de que a Light entre nas comunidades e ali vá corrigindo porque isso é uma maneira de no geral conseguir baixar o custo da iluminação se todos pagassem eu acredito que pagaríamos menos que infelizmente poucos pagam para que muitos paguem mais então é super importante presidente nós termos a atenção de que estamos começando hoje a primeira audiência pública aqui onde a Light apresentou aqui um material que iremos estudar para que a gente possa analisar e se ao final identificarmos que a população irá certamente receber esse custo essa é a visão do vereador Chiquinho Brazão relatou se onerar ainda mais a carga tributária que a população hoje não aguenta mais o plenário é soberano e quem vai decidir é o plenário nós iremos nos atentar as correções que estou falando não impede da concessionária ser cobrada pela qualidade a concessionária ela tem o compromisso com o consumidor com a qualidade da prestação do serviço o que precisamos é ter qualidade e com preço para atender e o compromisso de atender a toda a população gostaria de agradecer a presença de todos agradecer a presença aqui dos vereadores do nosso presidente Júnior da Lucinha presidente dessa comissão especial agradecer a CPI desculpa a CPI agradecer aqui também o superintendente de relações institucionais da Light senhor Eduardo Camilo o gerente de gestões da Light Tiago Atias são essas minhas considerações presidente convido para o uso da palavra suas considerações finais nobre vereador de Pereira membro desta comissão parlamentar de inquérito eu queria agradecer tudo que foi falado nessa CPI que tenho certeza que com a apresentação de algumas dúvidas que não puderam ser respondidas hoje mas as informações que serão encaminhadas nós conseguiremos dar um rumo e ter uma ideia do que pode ser planejado para a cidade do Rio de Janeiro eu quero parabenizar o nosso presidente excelentíssimo vereador Juninho Júnior da Lucinha só que eu também discordo da fala de vossa excelência porque de fato nós aqui o início dessa CPI ele tem uma situação determinante com relação a questão dos investimentos da rede subterrânea o que também não impede que a gente cobre realmente uma atuação mais efetiva e um desempenho melhor da Light então eu corroboro com vossa excelência no que diz respeito a que existem também dificuldades entendo que essas dificuldades fazem parte do serviço devido a complexidade do que é feito pela empresa e todos os fatores que atuam na nossa cidade que dificultam o seu trabalho e também tenho queixas no meu bairro na ilha do governador aonde resido e a gente tem queixas em outras regiões os problemas acontecem e tenho certeza que se a companhia como tantas outras prestadoras de serviço pudesse não ter esses problemas ela certamente gostaria tanto quanto nós de que eles não ocorressem então é importante a fala de vossa excelência quanto a esses problemas para que os representantes da Light possam ficar mais atentos e agilizarem para que essas soluções e esses problemas sejam minimizados de mais agradecer na presença de todos agradecer ao vereador Chiquinho nosso relator e a todos que participaram dessa reunião e tenho certeza que nós vamos à frente para que possamos fazer o melhor para o cidadão e minhas considerações antes de encerrar a presente audiência da CPI gostaria apenas de esclarecer e a política é a caso do debate ao nobre vereador Chiquinho Brasão e a política está importante as divergências que o objeto dessa CPI foi justamente a aplicabilidade do artigo 326 do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro que a gente está aqui discutindo junto com a Light então a gente está discutindo a aplicabilidade dessa lei então a CPI vai ser importante para analisar todos os dados que vão ser fornecidos para a Light se caso há necessidade de CPI achar de liberar para uma nova convocação para dar outros esclarecimentos a mais mas não cabe ao entendimento meu não cabe a esta CPI a aplicabilidade dizer se deve ser revogada ou não essa lei do plano diretor até porque foi feito em uma outra legislatura para um outro conjunto de vereadores então cabe a CPI e vossa excelência é um brilhante vereador como relator dessa CPI fazer todos os estudos necessários para dizer sobre a aplicabilidade desse dispositivo mas em nenhum momento cabe a esta CPI a revogação desse artigo da revogação desse artigo do plano diretor até porque isso não cabe a CPI nem tem competência para fazer esse tipo de revogação só queria esclarecer isso ao nobre vereador Chiquinho Brasão que eu tenho certeza que vai fazer um relatório que vai esclarecer e vai dar mais qualidade mais transparência dos serviços prestados da Light não só sobre a questão da rede subterrânea mas sobre todos os serviços prestados à população do Rio de Janeiro tenho certeza disso queria agradecer a presença do superintendente da Light das relações institucionais da Light senhor Eduardo Camilo e agradecer a presença do gerente de gestão da Light senhor Tiago Tiago Atiz pelo comparecimento e por se mostrar sempre disposto a comparecer a essa CPI nós aguardamos o mais breve possível essas respostas enviadas à comissão para que a gente possa estudar se debruçar sobre ela para fazer um relatório que dê uma prestação de serviço melhor a toda a população do Rio de Janeiro gostaria de dizer se algum vereador quer fazer mais algum esclarecimento mais alguma pergunta então passo a palavra para o novo vereador Chiquinho Brazão excelência quando falei desculpa que eu não esclareci muito bem jamais falei que a CPI iria revogar ela não tem esse poder e conheço e participei de diversas CPI nessa casa eu falei que ela iria opinar é diferente e aí o parlamento tem a maioria é o plenário soberano se assim entender de que de alguma maneira venha a prejudicar a população como um todo nós podemos rever que este plenário tem esse poder entendeu presidente isso eu desculpa de repente não me não expliquei devidamente não agora passei a entender a CPI pode dar a sua opinião acerca de todo de todo processo da aplicabilidade ou não né sempre ouvindo é lógico nós estamos aqui um conjunto de vereadores sempre deliberando e não só no relatório isso vai ser aprovado aqui pela o plenário é soberano mas justamente sobre opinar sobre aplicabilidade ou não eu tinha entendido que vossa excelência tinha sugerido que fizesse a revogação desse artigo então está esclarecido então eu queria agradecer também a presença do cerimonial de todos os funcionários aqui da casa aqui na elaboração na desta audiência queria agradecer ao vereador Tiago Carribeiro vice-presidente da comissão parlamentar de inquérito que esteve presente durante quase toda a audiência da CPI mas por motivo de agenda anteriormente marcada teve que se ausentar agradecer ao vereador membro dessa CPI vereador Dimi Pereira agradecer ao vereador relator Chiquinho Brasão e agradecer novamente ao Eduardo Camilo gerente de relações institucionais da Light e o gerente de gestão da Light senhor Tiago Atiz pelo comparecimento a esta CPI está encerrado a audiência da demands da Army que o a a a a a Legenda Adriana Zanotto